Cê acha que é assim, que vai ser fácil, que eu vou perdoar Depois de tu me ligar, às quatro da manhã depois de revoar Tu não me usa mais E se vier me procurar, vai ver do que eu sou capaz Eu não vou perdoar, se você bate nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com vontade da porra de continuar, eu não vou perdoar Se você bate nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com vontade da porra de continuar, eu não vou perdoar Eu não vou perdoar não mulher, vai ter que correr atrás um pouco mais Cê acha que é assim, que vai ser fácil, que eu vou perdoar Depois de tu me ligar, às quatro da manhã depois de revoar Tu não me usa mais E se vier me procurar, vai ver do que eu sou capaz Eu não vou perdoar, se você bate nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com vontade da porra de continuar, eu não vou perdoar Se você bate nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com vontade da porra de continuar, eu não vou perdoar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Teve que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor Me prende em você, então vem cá Fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe Então vem cá, amor Me prende em você, então vem cá Fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe É a história de amor, que acaba existendo amor Nosso caso foi assim, tive que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim Fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe O que é que não lê? O que é que não lê? Caindo dos meus olhos Não lembro mais A última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente Cai sempre em cama que vende Faz amor com quem só quer prazer Cê é o erro que dá sempre pra prever Mas deixa acontecer Feito nessa cama, já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete, você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse passo e nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete, você vai me usando Eu odeio, mas amo O temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais da última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente Cai sempre em cama que vende Faz amor com quem só quer prazer Tu é o erro que dá sempre pra prever Mas deixa acontecer Feito nessa cama, já sabendo que o sol chega e você se vai Que o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete, você vai me usando Eu odeio, mas amo Eu sigo nesse passo e nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete, você vai me usando Eu odeio, mas amo 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 Eu odeio, não Eu odeio, mas amo 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 E não dá certo isso, eu sou comprometido e ela é sua amiga A gente corre o risco e mesmo assim se arrisca E não dá certo isso, eu sou comprometido e ela é sua amiga A gente é refém dessa mentira Tá tão difícil esconder o que eu estou sentindo Se eu te mostro que é amor, pensa que eu tô fingindo E a cada vez eu me apaixono mais, eu me apego mais E só de te olhar eu já estou sorrindo e aquela louca vontade Tá me consolando, ele é escravo meu Eu troco qualquer coisa por um beijo seu Às vezes eu te amo muito mais que goste, às vezes eu te desejo muito mais que forte, às vezes eu me pego aqui chorando olhando suas fotos Às vezes eu te amo muito mais que gosto, às vezes eu te desejo muito mais que forte, às vezes eu me pego aqui chorando olhando a sua foto E eu não me encontro E só de te olhar eu já estou sorrindo e aquela louca vontade tá me consumindo Virei escravo meu, virei escravo meu, eu troco qualquer coisa por um beijo seu Às vezes eu te amo muito mais que forte, às vezes eu te desejo muito mais que forte, às vezes eu me pego aqui chorando olhando suas fotos Às vezes eu te amo muito mais que gosto, às vezes eu te desejo muito mais que forte, às vezes eu te desejo muito mais que forte, às vezes eu me pego aqui chorando olhando suas fotos Às vezes eu te desejo muito mais que forte, às vezes eu te desejo muito mais que forte, às vezes eu te desejo muito mais que forte, às vezes eu me pego aqui chorando olhando suas fotos Às vezes eu te desejo muito mais que forte, às vezes eu te desejo muito mais que forte, às vezes eu me pego aqui chorando olhando suas fotos Eu te desejo muito mais que forte, às vezes eu me pego aqui chorando olhando suas fotos e eu não me encontro BR Loges, alô André, alô João Mouros Vamos bailar Eu te dei uma rosa Encontrei no caminho Não sei se estava à nua Ou se tinha algum espinho Se uma gota de orvalho Foda seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é rosa que me dá calor Você é um sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu som Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Eu te dou minhas mãos Eu pranto tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no gemido Eu te dou um outono O dia entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração no escuro Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu som Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor O nome dele é Ramonumite Diferente Tamo junto e misturado, meu irmão Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu som Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Alô, Gil, Micael, Hitora, Turma, de Petrolânio Meu pé no buco Um abraço Digno, linha Paredão, risca Estourado Alô, meu parceiro Felipe Red Um abraço Tamo junto Alô, Jamoso Guedes Alô, Jalfani Guedes Ombro do ouvido e ombro Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo Sinto no peito Tua intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus O jeito de viver é vaga Quantas coisas aconteceu Em pouco tempo, baby Quantas confirmações Tivemos nesses meses Eu comi a planta Vindo saber lá Não acho que conta o tabaco Conta as histórias No carro, nós sabemos Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Meu compadre é o nobre, falou Elton, Petrolina Eu só dou pra você, pra Joel É o som do Kiko Quando você reclama que eu sou meio grosso E o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade, o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra da vida e no final engana Eu sou diferente com esse meu jeito batudo Eu te amo e por você do mundo É que eu sou diferente com esse meu jeito batudo Eu te amo e por você do mundo Eu só quero que você inteira que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você inteira que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Quando você reclama que eu sou meio grosso E o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade, o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra da vida e no final engana Eu sou diferente com esse meu jeito batudo Eu te amo e por você do mundo É que eu sou diferente com esse meu jeito batudo Eu te amo e por você do mundo Eu só quero que você inteira que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você inteira que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Deus me chamar Abençoado sou eu Saio de casa com fé no meu coração Vivendo o que eu pedi a Deus Eu nasci pedestinado a ser campeão A cela já tá no G, cavalo, caminhão Hoje eu ganhei esse prêmio A cela já tá no G, cavalo, caminhão Levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que nunca pode Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, a mulherada gosta Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que nunca pode Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, a mulherada gosta Abençoado sou eu Saio de casa com fé no meu coração Vivendo o que eu pedi a Deus Eu nasci pedestinado a ser campeão A cela já tá no G, cavalo, caminhão Hoje eu ganhei esse prêmio A cela já tá no G, cavalo, caminhão Levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que nunca pode Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, a mulherada gosta Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que nunca pode Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, a mulherada gosta O que que eu reservei lugar pra dois? Pra que que eu comprei duas escovas Uma rosa e uma amarela Coração, você esqueceu que a gente esqueceu Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me derretei Daquele amor agora só sobrou as parcelas De sentimento, de apartamento Lua de mel, sem chão, sem céu O que que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no parcelanado Suíte com hidro completo em armário Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago O apartamento é todo no parcelanado Suíte com hidro completo em armário Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me dividei Daquele amor agora só sobrou as parcelas De sentimento, de apartamento Lua de mel, sem chão, sem céu O que que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no parcelanado Suíte com hidro completo em armário Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago O apartamento é todo no parcelanado Suíte com hidro completo em armário Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabeça e baixa pela casa Os parentes me contaram que sei esconder Tentando esconder que o culpado foi eu Pra levantar seu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir? Que as verdades correrão pra bem longe de mim E nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabeça e baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado não fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir? Que as verdades correrão pra bem longe de mim Antigamente Cê era mó assustada Desacreditava De tudo que eu te falava E realmente Cê tá mó mudada Anda pela casa Mais desconfiado que passou Eu menti pra parecer melhor Que bom que cê me perdoou Voltou já não tô só Minha melhor versão tem Nós dois juntos Minha melhor intenção de quem Melhor assunto também Eu sei se você fala a verdade Eu não quero machucar você mentindo Vi nossas fotos de mó saudade Faz mó tempão que tá entre nós tão lindo Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que cê anda Cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que cê anda Cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Que as verdades correrão pra bem longe de mim Alô do Record Balendário Júnior Magnata Anderson Marinho Divulgações Diretamente de Belém de São Francisco Meu pé não vou Tamo junto e misturado Alô do Record Balendário Júnior Alô Zão Grupo Santo Forte Alô Lucas Plast Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Nesse apartamento sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui No I-15 da manhã Tomando meu uísque pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Pra me fazer Pra me fazer Feliz Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Nesse apartamento sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui No I-15 da manhã Tomando meu uísque pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Pra te fazer Pra te fazer Feliz Alô Nélio Bocinha Alô Nélio Bocinha Alô Geraldo Estreira Rapaziada do Parque Doutor Geraldo Estreira Se voce Alô Nélio Bocinha 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 E se amar em pernas, fiquem no linha Amor, te quero, se for preciso eu espero Seu coração ferido, cicatriza Todos os seus medos vou proteger Com um beijo, pra mim você pode se entregar Nosso amor vai durar, juro pra tu Eu vou ser tua mulher, te prometo Vai dar certo viver, toda nossa história de amor Baby, venha o que vier, seremos um Amor, se você mudar, eu vou ser tua mulher, eu prometo Mas se você não mudar, não vai dar certo desse jeito Foto amarela, cheia de poeira Achei por acaso Eu não tinha nem cinco Levava um sorriso, uma bola debaixo do braço Lembrei que eu sinto falta do golzinho de chinelo na rua E da minha mãe brigando pra eu entrar Se não ia grimpar, menino olha a chuva Mas o que eu mais sinto falta É do meu, eu que bebia na estampa da caminhonete É do meu, eu que legendava as fotos como hoje promete Porque eu não conhecia você Logo não dependia de você Hoje em dia eu preciso de uma dose Com seu nome escrito Direto na veia pra poder viver Não conhecia você Logo não dependia de você Hoje em dia eu preciso de uma dose Com seu nome escrito Direto na veia pra eu sobreviver Lembrei que eu sinto falta do golzinho de chinelo na rua E da minha mãe brigando pra eu entrar Se não ia grimpar, menino olha a chuva Mas o que eu mais sinto falta É do meu, eu que bebia na estampa da caminhonete É do meu, eu que legendava as fotos como hoje promete Porque eu não conhecia você Logo não dependia de você Hoje em dia eu preciso de uma dose Com seu nome escrito Direto na veia pra poder viver Não conhecia você Logo não dependia de você Hoje em dia eu preciso de uma dose Com seu nome escrito Direto na veia pra eu sobreviver Sua fama eu já sabia Mas o trouxa insistia em te procurar Não foi falta de aviso Era alto, alto risco de me lascar Eu provei que gostei Mas a cara quebrei Você faz amor sem usar o coração Na próxima vez eu digo não Você me faz mal, mas é um mal gostoso Você me machuca, usa e abusa e eu grito de novo Você me faz mal, você não tem sentimento E mata um pouquinho, faz devagarinho Você tem um talento Ou não que eu tinha na boca Ou não que eu tinha na boca Você calou ele com o beijão Você calou ele com o beijo E tá aí mais apaixonado do Brasil Fábio Bandeira Eu provei e gostei Mas a cara quebrei Você me faz mal Sem usar o coração Na próxima vez eu digo não Você me faz mal, mas é um mal gostoso Você me machuca, usa e abusa e eu grito de novo Você me faz mal, você não tem sentimento Me mata um pouquinho, faz devagarinho Você tem um talento Você me faz mal, mas é um mal gostoso Você me machuca, usa e abusa e eu grito de novo Você me faz mal, você não tem sentimento Me mata um pouquinho, faz devagarinho Você tem um talento Ou não que eu tinha na boca Você calou ele com o beijo Ou não que eu tinha na boca Você calou ele com o beijo Alô, liguei pra saber Se ainda tenho chance Apesar do que eu fiz Ontem à noite enchi a cara Dei vacilo, te traí sem querer Depois que vi que essa loucura de momento Tinha nada a ver Se você soubesse que o meu sentimento Por você é maior que a força do vento Esqueci a dor e voltava comigo Não dá pra pensar no meu eu sem você O que tô passando, cê deve saber Por isso cada minuto eu te ligo Tentou controlar, pra não te ligar Não consigo Eu tento controlar, pra não te ligar Não consigo A minha vida sem você Eu não sei como vai ser Tô três dias sem te amar Vou morrer se não voltar A minha vida sem você Eu não sei como vai ser Tô três dias sem te amar Eu vou morrer se não voltar Se você soubesse que o meu sentimento Por você é maior que a força do vento Esqueci a dor e voltava comigo Não dá pra pensar no meu eu sem você O que tô passando, cê deve saber Por isso cada minuto eu te ligo Tentou controlar, pra não te ligar Não consigo Eu tento controlar, pra não te ligar Não consigo A minha vida sem você A minha vida sem você Eu não sei como vai ser Tô três dias sem te amar Vou morrer se não voltar A minha vida sem você Eu não sei como vai ser Tô três dias sem te amar Eu vou morrer se não voltar A minha vida sem você Eu não sei como vai ser Tô três dias sem te amar Vou morrer se não voltar A minha vida sem você Eu não sei como vai ser Tô três dias sem te amar Eu vou morrer se não voltar A minha vida sem você Eu não sei como vai ser Peguei um iluminha Tô sumindo de casa Eu não fui trabalhar em plena segunda-feira brava Tô com a roupa de sexta, cheiro de suor e balada Incapaz de voltar à rotina depois da cena presencial Eu só vou dar as caras Quando essa minha cara mudar Quando esse choro parar de pingar Até esquecer o que o meu olho viu Boca dela seguiu E a minha parou nesse bar Devia ser proibido Beijo na boca de amores antigos Principalmente dos mais esquecidos Vem minha saudade na boca de outro Não é ruim, é horrível Devia ser proibido Beijo na frente de amores antigos Principalmente dos mais esquecidos Vem minha saudade na boca de outro Não é ruim, é horrível É horrível É horrível É horrível Rapaz, veste um negócio muito Vídeos musicais Simbora E a minha parou nesse bar E eu só vou dar as caras Quando essa minha cara mudar Quando esse choro parar de pingar Até esquecer o que o meu olho viu Boca dela seguiu E a minha parou nesse bar Devia ser proibido Beijo na frente de amores antigos Principalmente dos mais esquecidos Vem minha saudade na boca de outro Não é ruim, é horrível Devia ser proibido Beijo na frente de amores antigos Principalmente dos mais esquecidos Vem minha saudade na boca de outro Não é ruim, é horrível Devia ser Ei, que guia devia ser proibido Vem minha saudade Rapaz, se fosse eu não aguentava não Devia ser Proibido Vem a na frente de amores antigos Principalmente dos mais esquecidos Vem minha saudade na boca de outro Não é ruim, é horrível Eu vou rolar nos destes Bastilho Saboroso, Alucilho Cavalho No Lino e Floresta Simbora Alô Gigante, alô Grigli Meu compadre Begui do Peixe Quero que você me leve na estação Acene com a mão, me diga boa sorte Vou levando você na minha saudade A tua imagem Me acompanha na viagem A tua imagem Me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus De adeus De adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus De adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus De adeus De adeus De adeus Não quero lágrimas de adeus 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 Oh, meu grande amor Você chegou Foi como chuva de verão E me levou Pro fogo quente da paixão Oh, meu grande amor 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 Agora eu sei Que eu não vivo sem você O seu amor Me alimenta e faz viver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto Que até o vento Pode lhe dizer porque Agora Sou feliz contigo Não darei motivos Pra você fugir de mim Meu grande amor Minha estrela É meu céu Vem por favor Que eu quero Prova do teu pé Oh, meu grande amor 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 Então eu me decidi E saí buscando A minha fantasia Encontrei no real Ruas vazias Em passos lentos desistir Pois em toda a cidade Te ouvir Te ouvir Coração Secado pelas mágoas Com os olhos azuis d'água Procurando por você A ilusão As luzes da cidade Eram flechas de ansiedade No desejo de te ver Melhor Eram flechas de ansiedade Estados Unidos Eram flechas de ansiedade Olha a minha volta Não tenho respostas Pro que eu estou sentindo Já não me importa Se as pessoas notam Só eu sei Que você é tudo Tudo em minha vida Por favor, não duvide Desse sentimento Nem por um momento Já não sei O que fazer Só você sabe o jeito de me amar Me apaixonei Não dá pra negar Procurei, não achei Outra alguém Igual você Sou inseguro e não vou negar Mas meu ciúme Eu vou controlar Pois não tem, não achei Outra alguém Igual você Você girou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar Minha ânsia foi maior e eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite de amor Nossos copos envolvendo foi tomou Você jurou demais e não me deu amor A mulher que eu encontrei A mulher que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez um homem mais realizado E me tirou todas as dúvidas do amor A mulher que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou Foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou Foi tão bom o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh